Oi, boa tarde a todos, desculpem o atraso, a gente estava tentando resolver aqui problemas técnicos. Eu sou Márcia Furriel, sou arquiteta aqui da Casa Rui, dou boa vinda a todos, a turma aí que a gente viu que chegou, obrigada pela presença. Essa é a nossa segunda palestra do ano da série Perspectivas em Conservação Preventiva, que é organizada pelo Núcleo de Preservação Arquitetônica aqui da Fundação Casa de Rui Barbosa. Essa série a gente já tem desde 2015, então a gente está no quarto ano, e desde 2016 a gente começou a fazer a série com tema, assim, para o ano. E nesse ano a gente resolveu fazer o tema da série de palestras desse ano sobre as pesquisas que foram desenvolvidas desde 2010, se não me engano. Agora já não tenho direito a data certa. Todas as pesquisas foram desenvolvidas no nosso núcleo, para a gente poder fazer, de certa forma, um revival de tudo que a gente já estudou e também apresentar para todos tudo que já foi estudado aqui. Hoje é a nossa segunda palestra, a palestra de Gerenciamento de Risco para o Patrimônio Cultural da Fundação Casa de Rui Barbosa. A palestrante é a Fernanda, que também trabalha com a gente no Núcleo de Preservação Arquitetônica. E a Fernanda é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em conservação e gestão do patrimônio cultural das ciências e da saúde pela Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz. E ela foi bolsista de pesquisa do Núcleo de Preservação Arquitetônica entre 2011 e 2013. E desde 2014 ela atua como técnica em ciência e tecnologia aqui também. Ela primeiro foi bolsista e agora é servidora. E ela trabalha no apoio às ações para a preservação arquitetônica do Museu Casa de Rui Barbosa e também é membro do grupo de pesquisa Conservação Preventiva de Edifícios e Sítios Históricos. O grupo de pesquisa, na verdade, essa série de palestras é uma atividade do nosso grupo de pesquisa, que é liderado pela arquiteta Cláudia Carvalho, que hoje não pôde estar aqui, mas partiu dela também essa ideia das palestras e faz parte, a nossa série de palestras faz parte desse grupo de pesquisa. A gente tem, o grupo de pesquisa tem uma página no Facebook onde a gente divulga os eventos. Então, quem quiser procurar, procura lá Conservação Preventiva de Edifícios e Sítios Históricos, vai achar a página. E a gente divulga também os eventos pelas redes sociais da Casa Rui, Instagram, Facebook e tudo mais. A gente dá um certificado para vocês, não sei se todo mundo já assinou a lista de presença lá fora, quem não assinou está lá fora, mas a gente vai rodar aqui, caso alguém não tenha assinado, rodar a prancheta. E aí, quem quiser certificado de presença, marca lá na lista que depois a gente manda para vocês. E a gente tem essa série toda primeira quinta-feira do mês, excepcionalmente essa não foi a primeira, foi a segunda, mas a gente já tem a próxima data, que é o dia 6 de junho, que a gente vai falar sobre a pesquisa dos revestimentos internos do museu, especificamente os ladrilhos. Então, já fica o convite aí para quem quiser vir. A Fernanda tem mais ou menos 40, 50 minutos para falar e depois a gente abre para perguntas para quem estiver interessado. Boa tarde. Como a Márcia já me apresentou, eu fui bolsista aqui do Programa de Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e Científico da área de cultura da Fundação Casa de Rui Barbosa, mais conhecida como Pipoca. E eu entrei em 2011, no processo seletivo de 2011, como uma segunda bolsa do Plano de Conservação Preventiva do Museu Casa de Rui Barbosa, Documentação para Preservação. Fazendo parte do segundo módulo, na época já atuavam duas bolsistas e entraram mais duas. Eu fui a quarta bolsista desse projeto de pesquisa sob orientação da Cláudia Carvalho. E eu fiquei aqui como bolsista de 2011 a 2013, trabalhando com o enfoque no Programa de Gerenciamento de Riscos para o Patrimônio da Fundação, que foi desenvolvido, a maior parte do programa foi desenvolvido no ano de 2012. Em 2011, a gente teve atividades, mas o trabalho mesmo, os resultados que a gente chegou, foi mais no ano de 2012. E a casa, naquele momento, estava adotando o gerenciamento de riscos como uma nova ferramenta de gestão, buscando uma eficácia, uma abrangência, a simultaneidade dos riscos. E para, nessa questão da gestão, conseguir alocar os recursos de uma maneira mais adequada, buscando estratégias sustentáveis, um processo transparente com a colaboração intersetorial, e baseado nas próprias pesquisas que são realizadas pela casa. E esse trabalho, ele foi desenvolvido com a consultoria do cientista da conservação, o José Luiz Pedersoli Júlio. Ele passou esse período aqui de um ano, um ano e pouco, com a gente, vindo aqui e trabalhando também por meio digital, assim, com a gente, dentro do que a gente precisava, e com a equipe, basicamente, do Centro de Memória e Informação. Então, reuniu esse grupo, que trabalhou o gerenciamento de riscos, reuniu bolsistas e servidores de todos os setores do Centro de Memória e Informação, que eram, né? Arquivo Histórico Institucional, Arquivo Museu de Literatura Brasileira, a biblioteca e funcionário também da sala de consultas, que era importante para o processo, o museu, o setor de preservação e nós, do Núcleo de Preservação Arquitetônica. Então, nós participamos de oficinas, né? Com treinamento, com o Pedersoli, o workshop. Primeiramente, para a gente ter contato com a metodologia do gerenciamento de riscos, entender o que é esse processo. Nós fizemos visitas técnicas, né? As dependências da casa, os bolsistas, eram muitos bolsistas novos, a gente precisava entender o que era esse lugar, os acervos, tudo. Fizemos muitas reuniões, muitas, foi um ano de muitas reuniões de trabalho. Levantamento bibliográfico e leituras, né? Muitas leituras também. E, no caso especificamente, que é o que eu vou me deter mais a falar, que foi o trabalho do Núcleo de Preservação Arquitetônica, a gente fez levantamentos arquitetônicos e quantificação e mapeamento espacial do acervo arquitetônico da fundação. O programa de gerenciamento de riscos, ele foi baseado nessa metodologia, tem esse esqueminha aí, que é o Pedersoli trouxe para a gente, né? Como a metodologia a ser adotada, que ele está baseado na norma australiana e neozelandesa para o gerenciamento de riscos de uma maneira geral. Essa é a norma de 2004. E, nos anos seguintes, esse processo foi sendo trabalhado por órgãos de patrimônio, que foram o Instituto Canadense de Conservação, o Centro Internacional para o Estúdio de Preservação e Restauração de Bens Culturais, do ICOM, e a Agência Holandesa de Patrimônio Cultural. E aí, foram feitos procedimentos mais específicos de identificação, análise e priorização dos riscos para o patrimônio cultural. E o Pedersoli participou de alguns momentos desses, então, ele tinha muita prioridade de tratar esse assunto conosco aqui. E a metodologia do gerenciamento de riscos, ela é baseada nesses cinco pontos principais, né? Estabelecimento do contexto, identificação dos riscos, análise dos riscos, avaliação dos riscos e tratamento dos riscos. E a gente tem duas etapas que são contínuas, que é o monitoramento e revisão, e comunicação e consulta. E aí, dentro desses itens, eu vou mostrar para vocês o que nós, do Núcleo de Preservação Arquitetônica, fomos fazendo em cada uma dessas etapas. Isso aqui, o que eu vou mostrar para vocês, não é, obviamente, o trabalho completo, porque, como eu falei, esse trabalho envolveu vários setores. A gente tem identificado os riscos que envolveram os vários setores da casa, os vários acervos. E, com isso, os outros setores também trabalharam os seus respectivos problemas, assim, né? E deram continuidade também a esse projeto, assim como nós. O estabelecimento do contexto. De maneira geral, a primeira coisa que foi feita foi a questão da distribuição dos valores, a definição dos valores. E, a casa, em conjunto dos setores, definiu que existiriam três categorias de valor aqui dentro do nosso conjunto de patrimônio cultural. O valor ARB, que seriam os itens próprios ou diretamente relacionados ao Rui Barbosa, independente se fosse a carruagem, a constituição ou a cama, enfim, independente do item. A categoria de valor ARB, que são itens de elevada importância, mas que não eram pertencentes diretamente ao Rui Barbosa. E a categoria do valor B, que eram os demais itens do AC. A partir dessa definição, o que chegou também a um consenso para a definição dessa pizza de valor aí, diagrama de valor, gráfico de valor, tem vários nomes, o que ficou definido era O patrimônio cultural da casa do Rui Barbosa foi dividido em seis fatias e cada uma dessas fatias recebeu a mesma importância de valor. Porque, enfim, são medidas de... São unidades diferentes para se contar. Então, assim, seria um processo muito complicado. Os vários setores trabalhando juntos e um dizer que era mais importante do que o outro. Sendo que todos têm alguma coisa do Rui Barbosa, tem alguma coisa que é importante, mas não é do Rui Barbosa, e tem alguma coisa que não é do Rui Barbosa, e também não é assim tão importante, mas faz parte do conjunto. Então, ficou definido que essas eram as seis partes do conjunto edificações, arquivo-museu de literatura brasileira, biblioteca, arquivo histórico-institucional, museu e jardim. Cada um desses tem 16,7% de valor dentro do nosso conjunto. Esses seis componentes. E aí, entramos no nosso assunto, que são o conjunto arquitetônico. Dentro do conjunto arquitetônico, ele foi dividido em... Nessas cinco partes. O exterior do edifício principal, seriam as fachadas, cobertura. O interior, primeiro pavimento e sobrado. A valarissa, que é o prédio ali da garagem, onde ficam os carros. O interior e o porão, sendo interior, desculpa, porão e térreo. E a casa do forno, que é a última edificação que a gente tem aqui do conjunto tombado. Dentro desses elementos, cada um recebeu aquela categoria que a gente conversou. O exterior do edifício principal, como ARB, que seria pertencente às características guardadas do período do Rui Barbosa. Conserva as características do estilo da época. O B ficou como a cavalariça. e o interior das edificações do porão e térreo. Porque já teria conservado uma ambientação, uma compartimentação. E a casa do forno, ela foi considerada como uma mudança e descaracterização total. Ali, na época, já tinha sido instalada uma cafeteria. então a ambiência dela já era completamente outra, já não era mais utilizada. Enfim, a gente fez um levantamento de áreas correspondentes a cada um desses elementos e a divisão também dos valores. Dentro daqueles 16,7%, a gente teria as fachadas como sendo a metade de importância. O interior, primeiro pavimento sobrado, metade, 25%, a cavalariça com 15%, o interior do porão e térreo e a casa do forno, que são as partes mais descaracterizadas, seriam respectivamente 7% e 3%. E aí está a pizza de valor das edificações históricas, que é o gráfico mostrando o que estava mostrado ali naquela tabelinha anterior. E, enfim, esse nível de valorização, de valoração das edificações históricas permitiu que a gente entendesse melhor esses espaços para poder analisar também melhor os riscos que a gente teria para essas edificações e identificar melhor, mais localizados e mais pontualmente os edifícios. Essa etapa inicial do entendimento do contexto leva muito tempo, principalmente, como eu falei, eram muitas pessoas que tinham acabado de chegar na casa, então precisavam conhecer, de fato, esse acervo como um todo. então é uma etapa que requer muito conhecimento e muito estudo mesmo. Então, a partir desse levantamento que a gente fez de áreas, de materiais e a distribuição de valor, isso não foi feito, essa etapa de contexto, ela não é feita imediata. ao longo de todo o processo, a gente foi aumentando o conhecimento do nosso contexto, na verdade. E aí, essa planta, por exemplo, essa fachada, do jeito que ela está hoje, foi um trabalho que vocês podem estranhar, está escrito em uma data de abril de 2019, mas é isso mesmo, a gente continua trabalhando em cima desses dados e dessas informações, então, assim, agora, com essa aproximação da nossa palestra, a questão da série e tal, a gente resolveu organizar isso de uma nova forma, e aí, nisso, a gente entende outros problemas, outras questões, e isso tem sido bem importante. E aí, eu vou mostrar para vocês, rapidamente, eu não vou me deter a números e quantitativos, mas o que eu queria dizer é que a gente fez isso, a gente dividiu todos os elementos, tanto externamente quanto internamente, dentro dos materiais, as partes, né, construtivas, elementos construtivos, elementos arquitetônicos, e tudo isso foi definido valores dentro da equipe, né, isso também não foi uma coisa feita por uma pessoa ou por alguém que não tivesse o conhecimento, foi feito em equipe e definido, e não necessariamente também o que eu queria, o que a gente quer mostrar com esse, essa expressão gráfica, né, é que não necessariamente a quantidade de área, por exemplo, quer dizer que aquele item é mais importante ou menos importante, e aí a gente tem essa distribuição, vou passar aqui mais rapidamente para vocês possam ver todos, de áreas e valores constituintes das fachadas, aqui eu botei um quadrinho a mais que é o do telhado, né, porque o telhado é mais complicado da gente conseguir mostrar por fachada, né, ele iria ficar repetitivo, e as plantas da mesma forma, a gente fez, né, o levantamento de pisos, acabamentos, né, de pisos, paredes e tetos, e os materiais principais, as áreas de cada um, e atribuindo valor a cada um desses materiais também, dentro daquela perspectiva de ser mais ou menos original e mais ou menos descaracterizado, enfim. Aqui as paredes, né, os materiais principais e os forros. Aí, aqui, a gente ainda não conseguiu chegar nessa parte, mas a gente vai continuar trabalhando para a gente poder fazer a mesma coisa para as áreas que são menos valorizadas, vamos dizer assim, que é o porão e o térreo, mas a gente tem esse levantamento, só não está feito, né, graficamente as plantas ainda, a cavalariça e a casa do forno, da mesma forma. E o mapeamento do acervo? O mapeamento do acervo foi um trabalho que foi muito interessante e foi uma ideia que o Pedersolio nos deu, assim, uma sugestão na época para que a gente conseguisse também entender melhor na verdade a distribuição do acervo dentro das edificações. Então, o núcleo de preservação arquitetônica, por ter mais domínio sobre essa questão de representação gráfica, ficou responsável por esse trabalho de mapeamento, mas as informações foram fornecidas por diversos setores. E aí, a gente fez uma, na época, esse trabalho foi feito, o que eu vou mostrar para vocês na sequência, foi feito ao longo do período mesmo de 2011 a 2013. a gente fez primeiramente um modelo adotando a sala de aia, os seus objetos, a sala de aia para quem conhece o museu é logo a primeira sala que a gente entra. Os materiais nas plantas foram identificados por cores, as tipologias identificadas por números e os valores que foram atribuídos para cada elemento foram identificados por letras. A, R, B, próprios do Rui Barbosa, A, objetos únicos e B, de mais objetos. Para a tipologia dos materiais, a gente utilizou por indicação da equipe do museu, inclusive, o Dessaurus para acervos museológicos. E aí, eu vou mostrar para vocês uma sequência de várias plantas. A gente fez esse mapeamento sala por sala identificando quais eram os principais materiais, componentes, os tipos, se era um imobiliário, se era um acervo bibliográfico, se era um objeto decorativo, enfim, e as categorias de valor. Então, eu não sei se para vocês fica legível aí na projeção, mas dentro de cada corzinha e área e objeto, ele tem um número e a sua letra correspondente. Então, a gente fez essas pranchas desses ambientes para todos. Todo o museu recebeu, foi feito esse mapeamento com a intenção de a gente ter esse registro. É um registro daquele momento, é um trabalho que pode e deve ser revisado, porque podem ocorrer mudanças dentro da distribuição, na organização dos ambientes do museu, do acervo dentro do museu também, mas isso é importante, por exemplo, na sala de aia, a gente tem aqui uma janela e nessa janela tem momentos que entra sol, pode ter um momento que entra mais vento, menos vento, pode, dependendo do vento, pode entrar uma chuva, se essa janela estiver aberta e tal. Então, a intenção do mapeamento do acervo é a gente justamente ter esse registro da vulnerabilidade desse acervo dentro da edificação. Então, isso aí é importante e a qualquer momento a casa pode precisar disso para um estudo mais aprofundado da conservação dos elementos. Então, eu vou passar aqui para vocês irem vendo. Foi um trabalho longo, na época eu era bolsista, como eu falei, a gente tinha os estagiários que sempre também nos ajudam nessas empreitadas. Enfim, essas definições, às vezes tem lá um material têxtil que está mais, começou a perder a cor, porque será? E aí a gente tem essa representação para poder tentar estudar e ver as causas dos danos e os riscos que esses materiais estão correndo, às vezes estão numa área que faz parte do circuito de visitação e talvez não deveria, porque deixa o material mais vulnerável, um vaso chinês, por exemplo. Enfim, isso é munição para a casa poder trabalhar a preservação do seu acervo. foi feito inclusive do sobrado. Eu até retirei aqui do sobrado as pranchas, porque o sobrado, para quem conhece o museu, ele não está aberto à visitação já há algum tempo, por conta de uma questão estrutural. Então, eu retirei daqui, porque lá o mobiliário acaba sendo mais modificado do que no restante da casa que é visitado. E aí chegamos finalmente na identificação dos riscos. Isso é um trabalho de observação, de discussão. Eu coloquei para vocês uma das ferramentas que são ditas ferramentas conceituais. Essa ilustração a gente fez na época também para mostrar que são as camadas de invólucros do acervo, porque a gente precisa pensar desde o objeto até a região onde ele está situado. Aqui, por exemplo, a gente está em um bairro de Botafogo, beirando uma via de tráfego intenso. A gente tem a Baía de Guanabara que influencia aqui, apesar de não estar do lado. A gente tem vizinho, prédio que projeta sombra, a gente tem a sala que tem imobiliário aqui ou ali, como a gente já viu no apiamento de acervo. A gente tem estantes feitas na época do Rui Barbosa que ainda guardam livros, por exemplo. Enfim, a gente precisa analisar, precisou analisar todas essas camadas e, além disso, a gente considerou os 10 agentes de deterioração e os estágios de controle de riscos, que eu vou falar um pouco mais para frente, para poder identificar quais eram esses riscos naquele momento. A identificação de riscos, a gente chegou a um resultado de 81 riscos específicos para o patrimônio cultural da Fundação naquele momento. Foram feitas muitas entrevistas com os chefes dos setores, com o corpo de funcionários e consultas também a documentação, bibliografia e especialistas também externos. O Pedersoli fez, a partir desses 81 riscos, uma classificação preliminar das magnitudes de risco para definição de quais seriam os riscos prioritários, porque a gente tinha um contrato com ele de um ano de prestação de serviço, então, com essa limitação, a gente não conseguiria, nesse período, fazer todo o trabalho dos 81 riscos. Então, nós priorizamos 20 riscos com maior potencial de perdas e danos ao acervo que foram situados em nível extremo ou alto de prioridade e, a partir disso, os setores, de acordo com as suas competências, trabalharam esses 20 riscos para casa. Aqui é a listagem desses 20 riscos. O risco de maior prioridade é o incêndio de grandes proporções do museu e o de menor seria danos por cupins nas edificações históricas. E aí, a gente tem a divisão das prioridades feita de forma preliminar. Nós, do Enipar, somos responsáveis por analisar três desses riscos. O risco relativo à água, que é o rompimento da adutora, assim, fazer um parêntese rápido. Aqui, no terreno da fundação, passa uma adutora da CEDAI, porque aqui, na década de 20, foi feita uma continuação da Rua Assumpção até a Rua São Clemente, Rua Assumpção essa aqui de trás. E aí, na época, a CEDAI instalou uma adutora e essa adutora está aqui funcionando até hoje. Na década de 70, ela houve um desvio por conta da construção desse prédio. mas a adutora continua e a gente vê muitas notícias de rompimentos de adutoros por aí, no meio da rua e a gente vê o estrago que elas fazem. Então, isso foi um risco que foi o terceiro risco de prioridade e como ele afetaria, poderia afetar muito diretamente as edificações, a gente analisou esse risco. umidade relativa incorreta, o risco de biodeterioração das edificações históricas. A gente está num clima aqui quente, úmido, a gente tem um lençol freático aqui superficial, é muito pouco profundo e toda essa questão de umidade, a gente tem um jardim aqui, enfim, com árvores de grande porte, tudo contribui para essa biodeterioração. E a questão também de forças físicas dentro desse agente, a gente analisou o risco de dano durante a execução de obras nas edificações históricas. Aqui eu vou mostrar muito rapidamente um material que a gente utilizou para poder definir as magnitudes de risco, para contar rapidinho para vocês como é feita essa conta, esse cálculo. Existe essa escala de magnitude de risco, ABC, são três elementos. O A é com qual frequência que ocorre esse risco pode acontecer, o B qual a perda de valor de cada objeto e o C quanto da coleção é afetada. Então, a gente analisa cada um desses três pontos, soma e a gente chega num valor de magnitude de risco e aqui nessa escala a gente vê onde esse valor se encaixa e define a prioridade de tratamento que vai do nível de risco insignificante até baixo até a prioridade catastrófica. E aqui eu vou mostrar para vocês também as fichas que a gente fez da análise dos riscos que o N-Park desenvolveu no rompimento da doutora primeiro. Aí a gente mostra inclusive do levantamento que a gente fez a imagem da doutora um rompimento na verdade um vazamento que aconteceu alguns anos atrás ou seja é um risco de fato que pode acontecer e aí a gente foi analisando cada um daqueles itens A, B e C de acordo com dados oficiais com dados históricos da casa consulta a CEDAI também então a gente chegou a esse valor final de 11,7 que seria a magnitude de risco do rompimento da doutora aqui biodeterioração das edificações históricas que é um risco um pouco menos prioritário e danos durante a execução de obras internas nesse aqui a gente também tem algumas imagens de problemas que aconteceram já durante a execução de obras com parte do acervo e parte do edifício também e aqui também eu trouxe para mostrar para vocês um gráfico uma tabela de priorização dos riscos essa etapa ela foi feita mais prioritariamente também pelo consultor por uma questão mais de tempo inclusive que a gente já não tinha mais tanto então era na verdade para a gente poder priorizar esses riscos e aqui dá para a gente vocês notarem que o risco de incêndio de grandes proporções degradação química das coleções em papel e o rompimento da doutora foram os riscos prioritários que aliavam alta magnitude com baixa incerteza ou seja é tratar o risco agora começar as ações para poder a gente ter algum resultado favorável e aqui em contrapartida os riscos de baixa magnitude e alta incerteza refinar a análise do risco para tratá-lo posteriormente e aqui chegamos a etapa de tratamento de riscos essa etapa foi basicamente a partir do momento em que o resultado da avaliação de riscos ficou pronto com a consultoria que a gente teve a gente tinha lá as nossas prioridades a tratar e dentro os estágios de controle que é uma daquelas ferramentas conceituais que eu falei antes seriam os estágios evitar bloquear detectar responder e recuperar o que a gente precisa priorizar nos estágios de controle é tentar ao máximo evitar que os riscos se tornem danos mas lá na outra ponta se não tem jeito já aconteceu a gente precisa recuperar as perdas e os danos ocorridos e aí começamos a tratar a questão da adutora desde 2013 quando foi encerrado essa primeira etapa vamos dizer assim do gerenciamento de riscos a fundação vem tratando com a CEDAI a respeito do remanejamento dessa adutora com a ideia de desativar esse trecho que passa sob o jardim que é essa linha mais aqui alaranjada e a construção de um novo braço da adutora que passe aqui por trás pelo barão de Luciana que é a rua paralela em 2017 a CEDAI elaborou um projeto para essa finalidade mas até o momento a gente não teve um entendimento sobre a questão da responsabilidade para a execução e o financiamento dessa obra que é uma obra complexa e é uma obra cara mas que é muito importante para a gente então a gente está desde 2013 nessa luta em relação a essa adutora é um outro risco importante e que a gente também tem procurado as possibilidades de causas né para poder tratar é a questão do incêndio no museu e aí no início de 2018 foi contratado um projeto executivo caderno de encargos planilha orçamentária para a execução de uma obra de revisão reforma e adaptação das instalações elétricas do museu que são instalações muito antigas das instalações do museu desculpa e da subestação que a gente tem aqui nesse prédio porque esse prédio também guarda boa parte do acervo da fundação então aqui tem uma planta desse projeto numa planta de elétrica do museu e a gente aí até inclusive de acordo com esses a partir dessas últimas notícias de incêndios que a gente tem visto e tem sofrido junto a gente vê o quanto a parte elétrica está em dia é importante né para para a preservação para a conservação do nosso patrimônio dos nossos acervos esse projeto executivo já foi finalizado e no momento a gente está aguardando a aprovação dos órgãos competentes e a gente espera que em breve a gente possa executar e ficar mais tranquilo né em relação a esse risco de incêndio no museu por causado por algum problema elétrico aqui eu mostrei eu trago algumas imagens porque nós passamos né do ano de 2016 e 2017 a gente passou por obras das fachadas e um dos problemas que a gente tinha muito grande era a questão da biodeterioração dessas fachadas e a gente conseguiu realizar né e nesses 2016 e 2017 foram duas fases de obra a restauração das superfícies arquitetônicas externas era uma pesquisa que já vinha sendo desenvolvida ou seja esse risco já estava sendo de alguma forma tratado né na forma de pesquisa de projeto e a gente conseguiu executar e aí nas imagens a gente vê a diferença né o que a gente tinha de manchas de de biodeterioração e a gente conseguiu tratar esses esses problemas e aqui um outro exemplo que a gente tem pra dar não gostaria de ter mas a gente tem é em relação a danos ocorridos durante a execução da obra né na primeira fase da obra a gente tem aqui na fachada sul né que é a frente do museu ali um beiral de telhas de louça e durante a montagem de uma andame é duas dessas telhas foram quebradas e aí é a gente teve que tratar esse risco assim na na pior etapa que é a recuperação né a gente precisou a gente solicitou a empresa que tinha sido contratada que ela refizesse né essas telhas as telhas são um pouquinho diferentes propositalmente é e elas foram recolocadas no final da obra e foram aprovadas também pelo de acordo com ali o ambiente em que ela está é para finalizar aqui eu queria dizer que esse trabalho de gerenciamento de riscos ele foi publicado então assim se alguém tiver interesse de conhecer um pouco mais né ele foi publicado pela Cláudia na revista do programa de pós-graduação da FAUSP em 2013 nós apresentamos e publicamos esse trabalho no Arquimemória 4 em Salvador que também foi em 2013 é a Cláudia apresentou esse trabalho nessa conferência sobre conservação e gerenciamento de riscos em 2012 que se eu não me engano eu não escrevi aqui mas eu acho que foi no Rio Grande do Sul e também em 2012 a gente participou desse seminário desafios da preservação de bens culturais métodos de recepção e intervenções da FAUSP que esse trabalho também foi apresentado e esse trabalho assim hoje em dia eu não com esses todos esses desastres aí que a gente tem visto com patrimônio cultural a gente tem visto o interesse pelo gerenciamento de riscos mas quando a gente começou esse trabalho era uma iniciativa bastante pioneira dentro de instituições culturais não sei se alguma outra instituição tem um trabalho acho que a Fiocruz se não me engano tem um trabalho desenvolvido em relação ao gerenciamento de riscos nesse nível então esse trabalho veio para dar continuidade às atividades de conservação preventiva na Casa Rui e tentando gerar benefícios para a instituição produzir conhecimento e tentar também é um trabalho muito importante para a documentação vocês viram o quanto a gente produziu de documentos durante esse trabalho então foi uma contribuição inovadora no campo da preservação como a gente sabe que poucas instituições já conseguiram aplicar essa metodologia e aqui tem algumas referências que foram utilizadas ao longo desse trabalho eu agradeço a atenção de vocês e enfim estamos abertos a questões obrigada bom obrigada Fernanda a gente trabalha junto todo dia então eu já estou careca de saber mas realmente para a gente é um orgulho ter podido desenvolver essa metodologia do gerenciamento poder trabalhar com isso poder usar isso como base para o nosso trabalho aqui na preservação arquitetônica agora perguntas se alguém tiver a hora é agora ninguém? não? nenhum? peraí tem uma olá boa tarde meu nome é Braulio Bombe sou arquiteto primeiramente queria te parabenizar pelo trabalho tinha um questionamento assim se de alguma forma há um diálogo com o patrimônio porque assim acho que na arquitetura não é muito comum já tratar o dano eu acho que isso de ter o gerenciamento de risco é algo novo então acredito que a casa Rui Barbosa seja referência nesse estudo no Rio de ter essa preocupação com o patrimônio se diante desses estudos quando identificado riscos por exemplo como no caso da doutora disso de ter que fazer um desvio da doutora se existe um diálogo com o patrimônio como é que é feito isso é patrimônio infam aqui no caso é ifam é ifam aqui é ifam é na verdade assim é esse projeto da doutora especificamente a gente por enquanto só tem diálogo mesmo com a sedai né então é a gente ainda está tratando somente com a sedai mas no caso por exemplo da revisão da elétrica do museu que também é uma prevenção aos riscos de incêndio aí o ifam está analisando esse projeto que é exatamente a fase em que a gente está agora do projeto está sendo analisado estamos esperando a aprovação do ifam então assim tudo que está envolvido diretamente com o prédio o ifam também está envolvido e para fazer qualquer tipo de intervenção a gente precisa da aprovação do ifam em relação às fachadas também que a gente fez projeto e obra de restauração e conservação o ifam também aprovou as nossas o nosso projeto e acompanhou fiscalizou toda a obra a gente definiu inclusive cores materiais tudo com a aprovação do ifam como esse trabalho é de 2012 você falou a minha pergunta é quando você mostra aquele diagrama no início que tem aquelas duas colunas com as etapas e tem a questão sempre desse monitoramento e revisão e como é que isso tem sido feito talvez não só na parte da arquitetura dos outros setores também é assim em relação aos outros setores eu não tenho grandes propriedades em dizer apesar de eu continuar trabalhando aqui na Casa Rui mas eu acredito que sim acredito que os outros setores também continuam trabalhando com essa perspectiva de conservar e de preservação e aí em relação aos nossos problemas assim aos nossos danos o que a gente tem visto o que a gente tem procurado fazer é por exemplo citando a doutora a gente tem aí um tempo de desgaste de material por exemplo é uma coisa que sim já passaram-se sete anos e aí enfim são mais sete anos gente que essa doutora está aí e o desgaste desse material está aumentando e tal então são pequenas informações dados às vezes quantitativos que a gente vai acertando e em relação a isso também por exemplo esse trabalho que a gente fez agora de colocar graficamente as informações que a gente tinha de levantamento de áreas de materiais a gente também está revisando o trabalho que começou lá esse mapeamento que começou em 2011 2012 e então é isso assim a gente em relação a elétrica também acho que se encaixa também nessa etapa contínua que a gente está sempre procurando melhorar procurando as soluções dentro das nossas possibilidades mais perguntas? não? eu esqueci de dar um aviso também que a gente tem um site a gente tem um site eu sempre esqueço o site ele fica pendurado dentro do site da Casa Rui Barbosa então é casaruibarbosa.gov.br barra conservacão preventiva tudo junto e aí lá a gente fala sobre todas essas ações que a gente tomou desde a formação do núcleo inclusive o plano de gerenciamento de riscos então lá também tem mais informações para quem tiver interesse é inclusive todas essas plantas de mapeamento do acervo estão lá inclusive para download pdf estão disponíveis no nosso site bom então sem perguntas agradeço mais uma vez a presença de todos lembrando que a nossa próxima palestra dia 6 de junho estão todos convidados e se alguém por acaso não assinou por favor assine a lista de presença lá fora obrigada ah também a gente também deixou ali um refrigerante um biscoitinho também porque essa hora é cruel então está todo mundo convidado um Obrigado.